E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje estou aqui pessoal, mais uma vez, para um easter egg, beleza? Esse daqui é mais uma curiosidade, estou junto aqui com o Kamikaze Play, que é inscrito no canal. E hoje eu vou mostrar para vocês que estão aqui, pessoal, uma coisa que eu acabei encontrando, que vocês mesmos me ajudaram a encontrar, na verdade. No vídeo da Ave Maria lá que eu fiz, tinha do lado da Ave Maria duas pichações no GTA San Andreas. E teve um pessoal que estava comentando que aquelas pichações existiam como tatuagens no GTA V. Por exemplo, eu decidi dar uma olhada e realmente tem essas tatuagens no GTA V. Então eu vou deixar um trechinho aí mostrando para vocês os desenhos, na verdade, do lado da Ave Maria. Então peço que vocês olhem bem direitinho os desenhos, beleza? E agora eu vou mostrar para vocês aqui as tatuagens desses desenhos no GTA V, junto com o Kamikaze Player. Bora lá! Vamos entrar aqui dentro. Tá bom, olha essa tatuagem aí, tio. Deixa eu aparecer aqui o ícone, apareceu. Aceitei aqui. A primeira tatuagem é a do torso, pessoal. É lá embaixo que tem ela. Deixa eu me relembrar onde é que ela está. É aquele anjo, a primeira tatuagem. Esse daqui, ó, pessoal. Esse anjo aqui é exatamente igual àquele anjo que tem do lado da Ave Maria, do GTA San Andreas, beleza? Vou deixar aqui um tempinho assim, para vocês compararem, né? Beleza? Agora eu vou mostrar outra tatuagem, que é aquele coração pegando fogo. Que fica do lado esquerdo daquela santa lá. Deixa eu achar aqui agora de novo. Tá aqui, ó, pessoal. Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Olha a tatuagem ali, ó. Do lado direito. É igual, pessoal. Exatamente igual àquela que tem no GTA San Andreas. Assim como o anjo também. Então é isso daí, pessoal. Não sei se foi uma curiosidade. Como é que eu posso dizer? Ah, como é que eu posso dizer, velho? Uma coincidência, né? Ambas as tatuagens, né? Ambas as pichações que estão do lado da Ave Maria estarem no GTA San Andreas também. Eu não sei se é uma trollagem da Rockstar, sei lá. Mas tá aí, então, pessoal. Espero então que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, então, não se esqueçam de dar aquele like, aquele favorito. Quem sabe a Rockstar está planejando alguma outra coisa aí. Queria agradecer aí a presença do Kamikaze. Valeu aí, Kamikaze. E também queria pedir para o pessoal, para vocês, né? Olharem na descrição aí, pessoal. Porque tá rolando um sorteio lá no canal de dois jogos, beleza? Um The Last of Us e um GTA V. Vou deixar o link do vídeo que eu falei sobre o sorteio na descrição desse vídeo aqui. Para quem quiser ver, né? Como é que você participa. É bem fácil, pessoal. Beleza? Então é isso daí. Valeu, então. Falou, pessoal. Um grande abraço. Até mais. E... Fomos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.